BOOM! Sonic... Sonic.ez Jesus, que história que a gente tem com essa franquia, né? É jogo atrás de jogo É Sonic.ez T Definitive Edition É CL.ez É Sonic.ez É Sonic.ez de Parasite É Sonic.ez As Lágrimas de Fogo do Satanás Tem tanto jogo de Sonic.ez Eu tô ficando perdido Tá ligado? A gente passou um tempinho sem jogar Já deve ter uns 500 jogos A galera gosta de Sonic.ez, velho Eu não nego que eu também gosto Eu gosto de Sonic Eu gosto de .ez Eu gosto de jogos de terror Vim e mexe a gente se depara com umas pérolas aí Umas coisas bizarras Mas às vezes tem coisa boa Eu espero que essa seja uma das vezes, tá bom? Sonic.ez T Parasite, galera Só um aviso bem rápido pra vocês, tá? Isso aqui se trata de uma demo Então, muito provavelmente Esse vídeo vai ser bem curtinho, tá bom? O jogo vai ser curto Se trata de uma demo Então, provável que seja um vídeo bem curtinho Mas falaram que vai ser uma demo boa Falaram que é um jogo bacana Que é um jogo que tem bastante expectativa Assim como aquele Nightmare Beginning Vocês lembram daquele jogo que a gente jogou várias vezes? Cara, foi sensacional Foi a fase de ouro, assim, das lives do canal A galera adorava aquele game Falaram que esse aqui tem potencial pra ser um outro daqueles Então, vamos ver se isso é verdade Ou se isso é calúnia, tá bom? Então, vamos lá Sonic.ez T Parasite Gostei, velho Metalzão fudido, cara Gostei Por que tem um Sonic.ez ali? Sonic.ez aqui, eu não entendi, velho Eu sei, eu fiquei muito na bolha Eu não sei mais de nada da história do Sonic Pô, gostei de ser perdicionado Ah, não Não Essa música não Essa música não Mano, já ganhou Já ganhou Pra mim já é o melhor jogo do Sonic.ez Só pela música, velho É uma música do Sonic Jeans Collection, velho Do menu lá de galeria Cara, eu choro com essa música Eu choro Cara, adora esses efeitinhos sonoros, velho Que coisa gostosa, mano Na moral, mano Já gostei Mano, essa música, velho Apreciem A delícia dessa música Ó Se o Planeta Sonic tiver aí, ó Tem orgasmos junto comigo, ó Ó, ó Ó, ó Coisa gostosa Coisa gostosa Tá, temos duas dificuldades Easy Ou Hard Parece que Hard tá desativado, é É, tá desativado o Hard Então Vamos no Easy Vamos lá, então Easy Ah Ah, tá A seleção, ela depende do número de vida Ah, se for só essa a diferença Eu vou com mais vida, né Porque eu sou a pessoa que mais me fode jogando jogo de terror Então vamos, velho Bora Nossa Música do Sonic Generations, velho Mano, a trilha sonora desse jogo tá muito bem escolhida Cara Olha que sprite da hora do Sonic, velho Eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer Entendi É, já aconteceu, né, filho Vixe, deu uma chupada nele, ó Olha que... Olha o sorrisinho Esse corpo é ótimo Vai me ajudar muito Exeível Sonic, antes da você Exeível 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 Bom Ok Nossa Mano O jogo tem Drop Dash, mano Olha isso O jogo tem Drop Dash, cara Cara Que delícia Olha esses gráficos Essa música Olha, mano O jogo bem feito assim é bom, cara Aí tem Drop Dash, mano Drop Dash, pra quem não sabe É uma habilidade aí Exclusivamente no Sonic Mania, né, velho Pelo menos surgiu no Sonic Mania No Forces também tem, mas É... Originou no Sonic Mania, velho Muito boa Nossa, muito bom, cara Já tô curtindo essa fangame, já Por mais que seja só a demo Eu vou querer jogar... Entendi Isso aqui vai dar merda, né É, vai dar merda Tá, eu sei que é a Cream recolorizada Ah, desculpa Original Character Do Not Steal Personagem original Não, Rob SonicForce.ez aqui, ó Tá, tem... É o Hyper Sonic e a Cream recoloridos Beleza Interessante isso Será que dá pra morrer aqui? Ah, dá Sonic.ez morrer com o espinho, velho Isso aí não é Sonic.ez Isso aí é poser Isso aí é alguém que menstruou no olho E tá achando que é Sonic.ez, tá ligado? Ih, realmente Nossa, que isso Que pulão fodido foi esse Ó Não me pergunte o que aconteceu Eu também não sei Tá, aqui a gente precisa Tomar cuidado com os espinhos Que o Sonic.ez morre com o espinho Primeira vez que eu vejo ele Deus, tô feliz em ver você Sonic, como é bom Ter encontrado você Quantas vezes você já não encontrou Esse desgraçado? O que você precisa, Tails? Você pode me ajudar A procurar por uma esmeralda? Cara, eu adorei Esse sprite do Sonic Tá muito bom Claro, eu acho que Eu não sei o que Não sei o que Não sei o que Tá bom Bom, aqui estamos nós Vixe, vai comer A noite inteira, hein Esse lugar tá me assustando Olha lá, Tails Não seja uma garotinha Ó Machismo, hein Não pode Não pode Não pode, porra Que que é isso, velho? Tá me tirando? Ponto Ezeível É foda Agora é hora de brincar De pique, esconde Estou indo para você, Tails Nossa, que fusão esse Sonic Tá, agora a gente tá Em outra fase aqui Eu não lembro que De qual fase Esses sprays Tá parecendo o Sonic Pivore the Sequel Pra ser sincero Mas os modelos Parecem do Sonic 2 Lá da fase do Hilltop, né? Não sei se é do Hilltop mesmo Posso estar falando merda Aparece Que isso? Caralho, o cuzão, mano Tá, Sonic Era o que você queria, né Não é ponto Ezeível Ponto Ezeível Vou voltar Vai que eu perdi alguma coisa Nossa, que coisa gostosa Que coisa gostosa Eu amo TV de vida Ainda vou ter uma TV de vida Aqui no meu quarto Vai ver Nossa, que tesão Ficar no meu dropzinho, mano Quem poderia ter feito isso? Sei lá Ih Parasite Provavelmente eu sei quem fez isso Mas o que? Quê? Plot twist, velho Tenho certeza que você perguntará Quem eu sou, certo? Só posso te dizer Que você vai morrer Jesus Que isso, velho Coisa mais idiota Que eu já ouvi Você verá Caralho, velho Nossa Vamos pra Skep, velho Olosca, mano Olosca, velho Prefiro Olosca Melhor do que a Skep Aquela coisa idiota Me mandou pra cá Preciso sair daqui Cara, aquele parasite lá Tava bizarro, velho O bicho tava Tava maromba, velho Vocês viram o design Daquela bosta? Nossa, essa música, velho Ó Ó Tá que maraca, velho Ó Dá pra na fritada gostosa Com essa música, mano Muito louca, velho Ah, atendi Dificuldade Se mova Puta merda É Eu me movi Mas não me movi Muito bem, né Esse parasite é o quê? Será que é o Zalgo? Será que é o Sonic Possuído pelo Zalgo, mano? Tá ligado? Plot twist Agora o Sonic.ez Vai ser do bem, velho Ele vai ter que derrotar O Sonic.ez Supremo, velho O que vocês... Tem o quê na cabeça Fazer essas coisas, mano? Nossa, agora tem que tomar cuidado Calma Se mova Ó As molas tudo trovo, velho Acho que eu não tenho que bater Em nenhuma mola, mas Desce Tem que tomar cuidado pra cá Cuidado Muito cuidado Muita cautela Ui Au Isso aí? Ai Corre quando você pode Puta que pariu Puta que pariu Vai Não Ai É, o .ez O .ez chegou, velho Nossa Que delícia O jogo da checkpoint, velho Puta Pera aí Isso aqui é trollagem, né? Ah, não É só pra passar por cima Eu achei que eu tinha que... Nossa Nossa Caralho Caralho Tem uma M recolorida E três vidas, viado Perdi as três agora Vou ter que voltar lá Pra ver essa porra direito, velho Ó Nossa, dá pra farmar a vida Sabe quantas vezes eu vou ficar aqui? Vinte e quatro Cês tão com jabs, velho Com jabs sempre dá bom Aqui, ó Tá vendo? Deu bom de novo Melhor jogador de Sonic.ez do Brasil, velho Vai mexendo Vê-se que me conhecem como mestre dos .ez, velho Porque eu jogo .ez demais, cara Demais Zero deaths, hein? Não morri nenhuma vez, nunca, nesse jogo Nunca morri Passei Ok Isso vai tranquilo, até Dificuldade moderada Nossa Que isso, velho Olha essa Green Hill É o fim Você não deveria... Que? Três Três Essa dimensão daquela coisa idiota Que idiota Idiota é isso 3 Sonic.ez Que que é isso? Você deve ser o demônio que falhou na sua missão, certo? Destruir você será muito fácil Diga adeus, demônio Que que é isso? Não Que que é isso, velho Que... UAH Eu não vou deixá-lo destruir meu universo O universo é meu mundo O Tails ainda tá meio morto, hein Só um pouco Tá caindo uma gosma preta dele, velho Bom, amigo É hora de te trazer de volta Rapaz Por isso que ele fala que ele é Deus Ó Ah não, ele trouxe o ponto exército Achei que ele tinha trazido de volta a vida mesmo Idiota Por que que ele tá com escudo de eletricidade? Eu acreditei em você e você fez isso comigo Tails, por favor Agora você tá com medo? Isso aí é... Isso aí é poser O resto é original Isso aí é tudo poser Tails, eu escapei daquela dimensão... Que? De onde? Eu preciso da sua ajuda Eu poderia tirar você de alguma maneira Mas... Sark está aqui Estamos em... Quem é Sark? Quem é Sark, velho? Eu não sei nem o que falar Eu não sei nem o que falar Eu tive orgasmo tão forte que eu tive que sair daqui É um Zalgo esse bicho Eu gostei muito do design desse Sonic.ez Zalgo aqui Nossa É a raposa de nove caudas, velho Oito, sete, doze, quinze, dezenove caudas Na verdade aí tem quatro só Se você perder dessa vez Eu acabo com você Tudo bem, mestre Então Sark é um lacaio Do Sonic de nove caudas É isso? E o Sonic.ez É o namorado do Tails... O que tá acontecendo na minha vida, velho? O que eu tô fazendo na minha vida? Tá Isso aqui Isso aqui é de veras interessante Tá História bizonha de lado Olha essa música sensacional Olha esses gráficos Isso aqui é do Sonic Mania Isso foi tirado do Sonic Mania Esses gráficos aqui, ó Foi da última fase do Sonic Mania Essa mecânica de trocar de personagem também Se eu não me engano Que é a do Sonic Mania Plus, né? Esse é o fim da demo Mas você pode... Ah, tadinho Ele quer transar com o Tails Ele tá mandando a gente embora Ah, velho Não, ele... Mano, sério Ele tá esperando pra eu dizer alguma coisa? Eu tô esperando você me explicar O que que aconteceu, velho Parece que você... Você não quer sair, né? Então eu vou fazer pra você Ah, tá Obrigado Cara Eu gostei muito do jogo Não vou mentir Eu gostei muito do jogo Não esperava pelo plot twist da história Eu achei que ia ser só mais uma história Onde, sei lá O Sonic.ez ia causar O rolê de todo mundo E a gente ia ter que acabar com ele Não, isso aqui é totalmente diferente Em alguns aspectos Diferente até demais Tá? Teve coisas que eu realmente não precisava ver, tá ligado? Não precisava Mas enfim Fazer o quê? Fazer o quê? É um jogo É um jogo A música é legal Os controles são perfeitos São exatamente... Não são exatamente iguais Mas são bem parecidos com o Sonic clássico E bem gostoso de controlar Não tem bug Não é igual aquele Sonic 3.ez Que eu joguei há muito tempo atrás Que era uma merda Eu não conseguia nem pular na plataforma Aqui é tudo funcional Deu pra ver que tem bastante segredo na fase Vocês viram aqueles personagens recoloridos As vidas, enfim Acho que tem bastante potencial mesmo Que eu quero ser um puta de um jogo bom Bom, se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram do jogo Deixem o like aí embaixo Comentem o que vocês acharam Divulguem o vídeo aí pra todas as pessoas Do nosso querido Brasil E... Sonic.ez Tá de volta Meus queridos e minhas queridas Uuuh Hahahaha